Essa reforma, por diversos motivos, mas o principal deles é a sua ilegalidade. Sabemos, temos conhecimento e os velhadores também, porque a informação partiu dessa casa que essa reforma, ela vinda corrigir com a irregular do prefeito, que estava ou estava fazendo concessões de gratificações de forma aleatória e indiscriminada para os cargos em comissão, que não deveria receber. Uns recebiam 100%, outros recebiam 50%, outros 30%. Sendo que o cargo, vamos dar um exemplo de diretor, todos são diretores, mas uns tinham uma gratificação maior que o outro. Mas por quê? Qual foi o critério utilizado para a concessão de 100%, 40% ou 30%? Nenhum. Eu falo, o amigo do rei tem tudo, quem é o amigo do rei, aí não vem nada. As atribuições contidas nesse projeto de lei também é considerada pela nossa assessoria ilegal. As atribuições mencionadas, vou dar um exemplo do assessor de comunicação. Um assessor de comunicação 1 e 2. O que diferencia um assessor de comunicação 1 para ter um salário de R$ 2.500,00? E um assessor de comunicação 2 para ter um salário de R$ 1.750,00? Qual é a lógica disso? Não há a escolaridade, a responsabilidade é a mesma. Então, aqui é uma decisão, tão somente para justificar esses pagamentos que estão sendo realizados, que ele não conseguiu justificar isso. Se faz em recomendação do Tribunal de Contas, do Estado, que detetou essa ilóiidade. Ninguém apresenta essa recomendação do Tribunal de Contas. Só temos de ouvir falar dos vereadores, nos informar a respeito disso. Ninguém apresenta documentos. Isso ocorre em todos os cargos, dentro dessa estrutura. É o assessor especial superior 1, 2 e 3. O 1 vai receber R$ 6.400. O 2 vai receber R$ 5.500. O 3 e R$ 5. O cargo é o assessor especial superior. Isso justamente vai poder... Tem uma maquiação aqui dessas atribuições dos cargos. Tem um disfarce dentro e que querem regularizar aqui, nessa casa de leis. É casa de leis, né? Então, as leis a gente tem que debater aqui e fazer com que os vereadores, eles façam realmente uma lei coerente, decente, legal, moral.